O que tem de Pikachu circulando nas redes sociais da Argentina, Beatriz Carvalho, é uma grandeza, viu? Já fizeram todo tipo de montagem possível envolvendo o personagem, né? Que dá o apelido ao autor de dois gols nessa partida e o Boca Juniors. Bem-vindo à redação, Beatriz. Bom dia, Barreto. Bom dia a todo mundo ligado na redação. Então, exatamente. Agora só se fala do Pikachu porque ele marcou dois gols na vitória do Fortaleza por 4x2 na Arena Castelão na noite passada. Foi uma vitória histórica por tudo que representa para o Fortaleza, enfrentando um dos maiores times do futebol mundial, né? Com muitos títulos e também muitas conquistas. Então, o Boca Juniors representava mais um adversário de grande porte para o Fortaleza, que já enfrentou River Plate, já enfrentou Colo-Colo, já enfrentou Estudiantes. Então, a lista é longa e continua crescendo, né? E dessa vez, quem esperava uma vitória por 1x0 para comemorar com muita festa na Arena Castelão recebeu um presente, porque, na verdade, a vitória foi por 4x2, com o Fortaleza chegando a ficar alguns momentos na frente por 3x1, né? Aquele 4x1, uma famosa goleada que a gente gosta de falar. E, assim, foi um jogo muito rápido do Fortaleza, né? O Voivoda promoveu mudanças na escalação, apostou na mudança no sistema, com alguns jogadores fazendo outras funções. O Pedro Augusto atuando ali em alguns momentos como zagueiro. O Pedro Augusto, que ainda é muito criticado pela torcida por conta daquele pênalti perdido na final contra a LDU, no final da Sul-Americana do ano passado. Então, ele modificou algumas peças, deu segurança para os jogadores e a gente viu uma grande atuação do Fortaleza, o melhor jogo do Fortaleza nessa temporada, sem sombra de dúvidas. O Pochettino teve uma noite muito inspirada, né? Noite dos argentinos, mas dos argentinos do Fortaleza, ele dando três assistências que foram muito importantes para os gols. A gente está vendo aí o gol do Lucero, que foi outro personagem também que se destacou com dois gols e também com uma ótima atuação. O Lucero, que é o artilheiro do time em competições internacionais, é o artilheiro disparado também nessa temporada. Então, vem fazendo um bom ano e se provou mais uma vez, né? Que quando a bola consegue chegar ali no ataque, ele aproveita as oportunidades. Era isso que estava faltando no Fortaleza e nessa noite não faltou. É um time muito bem conectado, muito efetivo. No segundo tempo, ali no primeiro tempo, saiu com uma vantagem, com um empate, na verdade, de um a um. No segundo tempo, voltou com uma postura ainda mais, com mais atenção, com mais vontade de vencer. O Evoda deve ter tido um papo muito diferente com o Fortaleza ali no vestiário, porque o segundo tempo foi inteiramente do Tricolor, que conseguiu marcar mais três gols, né? E além disso, já citei o Pochettino, que deu assistência, foi muito bem. E o Lucero, mas também o Machuca, que também participou dando assistência. E foi outro argentino que brilhou nesse jogo, que foi outro dos irmãos aí do Fortaleza, que merece destaque. E o Pikachu, que já é aquela peça que a gente sempre comenta sobre ele, desde que veio para o Fortaleza. Muito importante, desde aquele início. Participou das campanhas do Fortaleza e competições internacionais. Desde a estreia do Fortaleza ali, contra o Independiente, faz muito tempo que ele está no clube. Teve aquele momento que ele saiu para o futebol de fora e depois retornou. Então, vem sendo uma peça importante para o Voivoda. É o artilheiro da era Voivoda. E, mais uma vez, teve uma noite de destaque com dois gols, participando bastante. E, com isso, o Fortaleza dispara aí na liderança do Grupo D, com nove pontos. Cinco na frente do Boca Juniors. E, claro, é um dos favoritos para avançar de fase, né? O Fortaleza, desde o início, destacou essa postura de ter muita firmeza nas competições internacionais. Porque é isso que o Voivoda quer muito, né? Quer ir muito bem. Ele até comentou isso na época da final do Campeonato Cearense. Que a gente falava muito sobre a possível conquista do hexacampeonato ou não. E ele disse que não ia poupar ninguém nas competições internacionais. Porque isso era muito importante para o clube, para a marca e também lá fora, né? Lá fora só se falava disso. Foi isso que a gente viu nessa noite. Muitos jornais argentinos e de outros países também comentando sobre a vitória do Fortaleza. Chamando de goleada vergonhosa para o Boca Juniors. Então, é uma vitória muito importante pela atuação, pelo resultado, para a festa da torcida, né? Que viveu um momento de oscilação nesse início de temporada, com o Fortaleza, por vezes, não atuando bem. Por vezes, perdendo, deixando de conquistar o título do Cearense. Então, agora, vai indo muito bem na Sul-Americana. E mostrando que tem força, sim, para ser competitivo na competição internacional. E também no Brasileirão, que é o grande foco do time nessa temporada, né? Até aqui, são 12 vitórias do Fortaleza, 9 empates e 4 derrotas. Então, é um aproveitamento razoável. O início de temporada não é o melhor do Voivoda, né? Ele já teve temporadas melhores. Mas, mesmo assim, vai mostrando o equilíbrio, vai mostrando o Fortaleza forte, como a gente viu dessa noite, né? Ele consegue ainda extrair dessas peças novidades e fazer render tão bem quanto foi nesse jogo contra o Boca. É, do lado do Boca, acho que tem um certo exagero em considerar a derrota vergonhosa. Talvez pelo número de gols tomados, né? Não pelo adversário. Porque, por exemplo, é difícil a gente não lembrar da vitória do Paysandu sobre o Boca. Lá, em Burasai. É, um time que não tinha presença no cenário nacional, de repente, né? Enfrenta um dos grandes do continente e vence. Uma grande surpresa. O Fortaleza vence agora o Boca Juniors num processo de crescimento, né? É diferente. O Fortaleza é o atual vice-campeão dessa competição, gente. É claro, né? Tem os ineditismos. É o primeiro time do Nordeste a vencer o Boca. Tudo isso só acrescenta a vitória. Foi diante da própria torcida. Tem muita coisa bacana desse jogo para se olhar do lado do Fortaleza. Agora, olhando do lado do Boca, perder do Fortaleza hoje está no cenário do futebol continental. Com um time bem misto. Com um time misto. Bem misto. Ainda por cima, né? Acabou de conquistar um lugar no semifinal de hoje em dia. Obviamente, isso é prioridade. E pagou pelas suas decisões. Sim, sim. Mas essa frase que parece que você gostou, ninguém ganha libertadores no sul-luminicano. É, gostei, gostei. Quem me ensinou isso é a própria Boca. Porque tantas vezes na história, eu vi Boca com problemas para classificar, faz de grupo. Classifica. Tem o caminho mais difícil. Não importa. Não importa. Passa a fase de grupo, mas depois, dali para frente, a coisa começa a se ajustar, né? Sim, se lembra do ano passado, né? Libertadores. O Boca faz isso. Estava muito ruim na fase de grupo. Muito, muito ruim. Classificou. Mal. Depois disso, não ganhou o jogo sequer. Mas chegou no final, né? Então, foi uma noite mágica de Fortaleza. Maravilhoso. Mas também, eu acho que um jogo que Boca foi, tipo, não foi para perder, obviamente. Mas não é nenhum desastre. Vai terminar o grupo em segundo lugar. Vai ter uma possibilidade contra quem sai da Libertadores. E aí? Aí vamos ver. Talvez a imprensa argentina trate isso como vergonha ou desinformação, exatamente do que você está dizendo, né, Marcelo? De entender o que é o Fortaleza hoje, né? É, eu acho que dentro de todo o contexto desse jogo, como disse o Tim. Aliás, o Sibila, o Rafael Sibila, quando participou com a gente, disse, olha, tem uma boa notícia para o Fortaleza. O Boca se classificou e vai priorizar esse jogo, né? Você vai poupar, mesmo sendo o poderoso Boca, com toda a sua tradição, etc, etc. Você vai poupar jogadores para enfrentar o Fortaleza em Fortaleza, né? Hoje em dia é um risco que você está assumindo. É um risco grande que você está assumindo. Mesmo que o começo de temporada, né, Beatriz, do Fortaleza não seja dos melhores. Esse jogo também deve ter uma importância muito grande nesse sentido de retomada de confiança, né? Isso. É, é um jogo muito grande, né? Todo mundo estava esperando muito essa partida. Todo mundo que eu falo no próprio grupo. A gente conversa muito com os jogadores, né? Nas entrevistas. E o Iago Pikachu já tinha comentado que o Fortaleza gosta muito de jogar contra grandes times, contra os melhores times, né? E claro que isso dá uma motivação a mais. O time já entra mais ligado. Tanto que ali nos quatro minutos o Lucero já marcou o gol. Então a gente vê outra postura também. E principalmente por ter um castelão lotado, né? Quase 60 mil torcedores. O torcedor, quatro horas da tarde, o jogo era nove, quatro horas, a galera já estava indo para o castelão. Então criou uma atmosfera, um clima muito grande na cidade para essa partida e tudo isso motiva ainda mais o Fortaleza, né? E a gente sabe que muito da força do time vem também das arquibancadas, da festa, da torcida, do treinador que sempre consegue trazer uma novidade, trazer uma inovação. Então eu acho que esses pontos precisam ter bastante atenção ali do adversário. Se esperava o Fortaleza fraco por conta da oscilação, não foi isso que encontrou. Nos últimos jogos a gente já viu uma evolução do Fortaleza, muitas trocas de sistema do Voivoda e nesse ele surpreendeu ainda mais, né? E acredito que ele não ia tratar um jogo contra o Boca como um jogo qualquer, é claro. Ele sendo argentino, ele querendo muito disputar competições internacionais como ele gosta muito, a gente vê essa vontade dele e pelo que era tratado durante toda a semana, né? Do próprio elenco, todo mundo muito focado em fazer uma grande partida, uma grande apresentação diante da torcida que precisava dessa confiança também para a sequência. Legenda Adriana Zanotto